Fica morto Por favor, não deixar Fica junto que contigo me amarro Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Oi, vem bailar, vem dançar e solte o corpo Bom demais ter você comigo, o amor é meu Te pegar, te abraçar, te cheio de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Fica bom Fica morto, por favor, não deixar Fica junto que contigo me amarro Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Oi, vem bailar, vem dançar e solte o corpo Bom demais ter você comigo, o amor é meu Te pegar, te abraçar e te cheio de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Fica morto, por favor, não deixar Fica morto, por favor, não deixar Fica junto que contigo me amarro Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Oi, vem bailar, vem dançar e solte o corpo Bom demais ter você comigo, o amor é meu Te pegar, te abraçar, te cheio de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Fica morto, vem dançar e solte o corpo Fica morto, vem dançar e solte o corpo Aô, paixão Fica morto, vem dançar e solte o corpo Fica morto, vem dançar e solte o corpo Fica morto, vem dançar e solte o corpo Bom demais ter você comigo, o amor é meu Te pegar, te abraçar, te ser de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Fica bom! Fica amor, por favor, não deixavo Fica junto que contigo me amarrou Pois teu cheiro, teu sabor que me atrasa Só não é bom quando você diz que vai embora Oi, vem, vai lá, vem dançar e solte o corpo Bom demais ter você comigo, o amor é meu Te pegar, te abraçar e te ser de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Oi, balança! Só escuta o chiado da chinela, olha! Fica amor, por favor, não deixavo Fica junto que contigo me amarrou Pois teu cheiro, teu sabor que me atrasa Só não é bom quando você diz que vai embora Oi, vem, vai lá, vem dançar e solte o corpo Bom demais ter você comigo, o amor é meu Te pegar, te abraçar e te ser de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor! Fica amor! Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri